Você tirou a nota mil no Enem do ano passado, né? Você treinou muito a redação durante o ano. O que você acha que foi importante para você ter tido um bom resultado? É, assim como eu, primeiro, agradecer a oportunidade de poder falar para os candidatos aí desse ano, acho que assim, o que foi definido para mim ter um bom resultado, é claro que foi treinar muitas redações, porque eu estava prestando um vestibular relativamente difícil aqui em São Paulo, que era o de Direito da USP, e eu fiz três anos de cursinho. Então, é claro que houve um pouco de prática também e tal, mas eu acho que as leituras, algumas leituras de qualidade que eu fazia, que me possibilitavam não só ler alguns conteúdos, mas raciocinar, ter contato com a argumentação, também foi muito essencial, assim, no que eu vi, que eu tive de vantagens para fazer a redação. Os alunos, eles falam esse problema da argumentação, né? Porque o texto do Enem exige que você tem uma boa argumentação, não basta só escrever bem, você tem que expor bem suas ideias e defender os argumentos, né? Como é que você acha que o candidato pode se preparar para isso? É lendo mesmo? É, particularmente a minha experiência em aprender argumentação foi basicamente com leitura e alguns talks que eu tive com a professora de redação que sempre me orientam, ó, a maioria dos temas a gente sempre tem, sempre vai ter uma relação com a sua vida, então se você passar a ser mais atento com o seu dia-a-dia, no seu próprio dia-a-dia, você vai conseguir argumentos que vão dar mais consistência para a sua redação e isso aí acho que foi trazendo um pouco de tranquilidade à medida que eu fui fazendo os textos e foi rolando, assim, né? Praticar bastante é importante para ganhar confiança? Assim, para o momento da prova, você já sabeu o que você tem que fazer? Ah, com certeza, né? Como qualquer outra atividade, seja um esporte, seja intelectual, acho que o treino, ele é fundamental, né? Ainda mais se você tem algum profissional, no caso do professor lá do curso, sim, ou algum outro tipo de orientação que você tenha, que você consiga ter parâmetros e ter comparações e ter alguém dando alguns talks para você, eu acho que é fundamental também o treino, né? E o tema do ano passado tinha muito a ver com o dia-a-dia dos estudantes, né? Era a internet, viver em rede, os limites entre o público e o privado. Você acha que isso te ajudou também, ser um tema que estava próximo da sua vida ou não? É, então, exatamente. É como, assim, para mim foi até uma grande surpresa ter sido esse tema, justamente esse tema das redes sociais, porque parecia tão óbvio, né? Que daria a impressão que não cairia, mas eu acho que o importante foi a diferenciação que eles fizeram na abordagem, né? Não era simplesmente... Apesar de ser um tema que está ligado hoje em dia, praticamente na vida de 90% dos estudantes aí que estão prestando, o enfoque que o exame teve foi um pouco diferenciado, ele queria saber mais exatamente sobre esses limites do público e do privado, e aí, como eu falei, foi uma coisa que já era do dia-a-dia, de discussão com amigos e... Então, eu posso até falar que foi um pouco de sorte também de ter caído um tema que eu já tinha discutido na minha vida e já tinha tido um pouco mais de contato, mas para mim foi uma surpresa o tema das redes sociais, né? E você ficou surpreso quando soube que tinha tirado a nota mil? Você esperava isso? Como é que foi? Claro, não. Sempre é uma surpresa, né? A gente se prepara, mas nunca espera que o resultado vai ser o melhor possível, né? Mas eu fiquei surpreso quando vi a nota, inclusive aí vai a motivação dos candidatos, que praticamente foi a nota da redação, que colocou eu na faculdade onde eu estou hoje fazendo um curso super concorrido, então vale a pena dar o máximo de esforço para fazer a redação bem feita. Você entrou em qual curso? Eu faço Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo. E você tem alguma... pode continuar. Na verdade foram duas surpresas, né? Uma quando eu vi a nota e a outra foi quando a moça do INEP entrou em contato com a gente, perguntando se... dizendo que eles tinham a intenção de publicar um manual ou algo do tipo, e aí veio a segunda surpresa. Na verdade a terceira foi quando eu vi o manual e a minha redação estava lá, né? Então... E você desistiu do direito na USP, vai fazer Relações Internacionais mesmo? Desisti, desisti, porque acho que até a questão de aptidão e tal, eu estou super curtindo o curso. Até indico aí para quem tiver a intenção de prestar Relações Internacionais, prestar o nosso curso aqui da Unifesp, que é a Federação de São Paulo, que o curso é muito bom. Legal. E agora faltam pouquíssimos dias, os estudantes estão ansiosos e têm muita preocupação com redação. Você tem alguma dica agora na reta final para dar para eles? Então, a dica que eu tenho é... ir para a piscina e se divertir, para o cinema, que o que eles tinham que fazer eles já fizeram, com certeza, se preparando aí por seis meses, um ano, um ano e meio, dois, né? Então, acho que agora é a hora de ficar tranquilo, aproveitar, de repente, para entrar num site, num jornal, que você gosta de ler e dar uma lida nas notícias do ano e pegar os principais temas e dar uma lida, mas sem compromisso, porque agora é a hora de reaixar, tem um feriado aí, né? Dá para aproveitar o feriado e descansar um pouquinho antes da prova. E é isso, a dica que eu dou é essa. Não faça nada essa semana. Fique tranquilo, né? Isso, isso. Tá joia, Wellington. Obrigada aqui por ter participado com a gente, dessa entrevista para o portal da EBC e parabéns pela sua nota mais uma vez. É isso, obrigado e boa sorte para todos.